Prefeito Rafael, a respeito dessa avaliação, uma vez que o senhor já concediu uma entrevista aqui para a Rádio Azul, falando dos investimentos, do progresso da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e também das obras que foram anunciadas, estão sendo entregues no final desse ano e, consequência, no início do ano que vem. São várias obras importantes para a comunidade barbarense, não é, prefeito? Olha, a gente tem um trabalho de planejamento que nós iniciamos no comecinho do ano 2021, que pensa na cidade nos próximos anos, na próxima década, e isso é importante. E para fazer isso, nós precisamos olhar para aquilo que nós temos de estrutura. E essas obras estruturais, elas são importantes para você melhorar, inclusive, o sistema de saúde, por exemplo. Se você pegar hoje a unidade básica do Jardim Europa, ela não permite uma ampliação maior para você aumentar o número de consultórios e colocar um maior número de especialistas para tratar a população. Então, a gente vai construir uma unidade básica nova. Na verdade, nós vamos construir a maior unidade básica, o maior posto de saúde de Santa Bárbara do Oeste, com 900 metros quadrados, isso numa região extremamente importante, que é todo o entorno ali do Jardim Europa. Nós vamos fazer a mesma coisa no Jardim Pérola ali, Cidade Nova, Pérola. E, além da unidade básica de saúde, construir uma nova, nós vamos construir um laboratório de análises clínicas na cidade. Santa Bárbara vai ser uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem um laboratório de análises clínicas municipal. Isso é importante para você pensar no tipo de atendimento que você quer ofertar para as pessoas ao longo dos anos, ao longo do mandato e nas próximas décadas. Nós vamos fazer um novo centro de referência à saúde da mulher, que é algo que vai trazer um olhar completamente diferente, com várias especialidades aí que se relacionam à saúde da mulher. Tudo isso planejado para ficar próximo ao centro de exames e diagnóstico. Então, a gente vai buscar articular cada vez mais isso. Toda vez que uma mulher passar pelo atendimento e precisar de um exame, a gente vai articular isso da maneira mais rápida possível, para que isso aconteça e a pessoa possa rapidamente voltar e iniciar o seu tratamento. Além disso, nós vamos fazer um novo CAPES infantil, que é um centro de acolhimento psicossocial para a criança. Então, todas as crianças que precisam ter aquelas terapias para a saúde mental, nós vamos ter um espaço programado e preparado para isso, com todo o carinho, para atender da melhor forma possível a criançada. Nós temos outras notícias importantes que vão ser divulgadas até o final dessa semana, com relação às questões de saúde. Nós vamos ampliar ainda mais o serviço e vamos trabalhar com isso, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para todo barbarense. Logo mais, a gente vai falar de tudo isso. E nós temos outros projetos. Nós temos projetos que envolvem a questão da educação. Se Deus quiser, no início do ano, vamos ter novas ações aí, novidades importantes aí, com novas unidades de educação aqui na nossa cidade. Aproveitamos esse momento da pandemia para fazer a reforma e ampliação de 36 escolas municipais. Zeramos a fila de crianças que aguardavam vaga em creche. Compramos material didático. Aperfeiçoamos todos os nossos sistemas. Material digital também está disponível. Nós temos a plataforma Google for Education. Tudo isso pensando naquilo que a gente quer oferecer para as nossas crianças. Oferecer o melhor, porque a gente sabe o quanto as crianças são esse vetor de transformação da sociedade. Então, investir nisso é investir no futuro. E, além de tudo isso, nós temos obras importantes. Estamos iniciando a nova represa, que vai ajudar Santa Bárbara a ter mais autonomia ainda com relação ao abastecimento de água. Então, o canteiro de obra já está sendo implantado. Daqui a pouco começam as obras. Isso vai elevar o volume de água armazenada que nós temos nos nossos mananciais e ajudar a garantir ainda mais o abastecimento na nossa cidade. Temos 100% de esgoto tratado. E todo esse conceito, junto com a segurança pública, e Santa Bárbara tem muito para falar com relação à segurança pública, traz uma cidade muito bem planejada. Uma cidade que se tornou preparada e um vetor de desenvolvimento econômico. Nós temos mais de 4 mil empregos gerados em Santa Bárbara do Oeste, com carteira assinada, chegada de empresas multinacionais, de grandes empresas, ampliação daquelas que existem no nosso município, de várias áreas do desenvolvimento industrial, do comércio. Nós temos empresas que trabalham na área de saúde, produtoras de plástico. Nós temos muitas coisas que estão acontecendo dentro do comércio, com novos empreendimentos, como as lojas do PagMenos. Todo o complexo administrativo do PagMenos, trazendo, inclusive, o maior frigorífico do Estado de São Paulo. O maior frigorífico do Estado de São Paulo veio para Santa Bárbara do Oeste. O complexo administrativo do PagMenos, que envolve logística e toda a parte administrativa, além do frigorífico, tem mais de mil empregos diretos gerados. Nós temos o atacado açaí, que veio para cá com a maior e mais moderna loja da região. Isso tudo faz com que fomente o comércio em Santa Bárbara do Oeste, dos barbarentes, dos americanenses, de quem vem de Nova Odessa, de toda a região. A cidade vai se preparando. E Santa Bárbara hoje tem uma série de predicados, que são todas essas áreas que eu falei, de saúde estruturada, de educação de qualidade, segurança pública, saneamento. Tudo isso vai fazendo com que Santa Bárbara se torne protagonista desse desenvolvimento econômico. E é para isso que a gente está olhando. É para a cidade que nós desejamos para as futuras gerações. É pensar com o objetivo daquilo que você tem que fazer todos os dias, toda semana, todos os meses, todo ano. Mas olhar também lá na frente aquilo que você quer que a cidade se transforme. E a gente tem feito esse olhar com carinho e com muita responsabilidade lá em Santa Bárbara do Oeste. Perfeito. Na área da educação, a cidade Santa Bárbara do Oeste é excelente, até porque tem os seus concursados e se compram algumas vagas onde não há vagas em creches. Na questão da saúde, a terceirização no atendimento é a saída ou a abertura de um concurso público para esse setor na saúde, para o atendimento? Como o senhor vê? Olha, eu acho que é importante a terceirização em alguns serviços públicos. Ela tem que ser feita dentro de alguns critérios técnicos. O edital é importante que ele amarre muito bem, como a gente chama. Ou seja, ele estabeleça critérios muito objetivos de fiscalização. E após a contratação, é importante que a fiscalização ocorra como rotina. E, eventualmente, em sendo necessário, é necessário fazer a fiscalização, notificar, muitas vezes rescindir com a empresa, precisa cumprir aquilo que o contrato estabelece. Eu acho que esse é um fator importante que nós, gestores, não podemos deixar de lado. Então, nós temos hoje alguns serviços terceirizados que se relacionam aos plantões médicos. Todos estamos tomando todas as medidas de fiscalização para o cumprimento do contrato da melhor forma possível. E nós temos a contratação de pessoal, de servidores públicos. Aliás, esse ano 2021, dentre todas essas dificuldades que nós tivemos com relação à pandemia, a tudo isso que aconteceu, Santa Bárbara do Oeste fez a maior contratação da história de servidores da área de saúde. Sejam médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tudo isso para oferecer o melhor para a população. Nós sabemos que a saúde sempre vai ser um grande desafio para todas as cidades, no Brasil todo. A gente vivenciou isso. Mas a nossa saúde está bem estruturada. Nós estamos trabalhando para melhorar aqueles pontos que precisam ser equacionados. Mas nós temos um sistema de saúde robusto. E é importante ser justo com relação a isso. Nosso sistema de saúde hoje atende de uma maneira muito melhor se nós olharmos uma fotografia há alguns anos atrás. E é isso que nós desejamos. É saber que chegamos num ponto importante. Esse não é o fim do nosso trabalho, não é o fim do curso nosso com relação ao aprimoramento do serviço de saúde. Pelo contrário. A gente tem novos desafios e vamos correr atrás para melhorar todos os dias. Quando você manda projetos para a Câmara Municipal, como convênio, algo que surge muito na discussão na Câmara, é para o crescimento da cidade, né, prefeito? Até na questão de infraestrutura. E muitos acabam votando o contrário na questão do popularismo, de ser popular, tentar ser na questão popular com a população, mas esquecendo que aquela obra vai beneficiar a população. Mas, às vezes, faz um jogo de cena para que possa dizer que é contra tudo, qualquer taxa, qualquer convênio que venha do Executivo. É, eu acho que assim, a cidade precisa se planejar. E nós temos feito isso. Nós temos trabalhado com muita responsabilidade com relação a esse planejamento. Todos os financiamentos que nós fizemos esse ano, eles estão sendo revertidos em obras que vão, inclusive, ao longo de 10, 15 anos, se pagarem. Por que que isso vai acontecer? Porque quando a gente faz um financiamento, é igual a vida nossa, igual o dia a dia nosso. Se eu moro em uma casa de aluguel e eu desejo ter a minha casa própria, muitas vezes eu vou sair do aluguel e entrar no financiamento. Boa parte dos serviços que são prestados pelo município, eles estão em casas, em espaços que são alugados. E tem isso, tem um custo anual. Um custo que nós colocamos dentro de uma fórmula lá, de matemática, para poder saber quanto a gente vai gastar ao longo dos anos e quão vantajoso é você fazer, muitas vezes, um financiamento para extinguir esses aluguéis e pagar por uma coisa própria. É o que acontece na vida da gente. E isso só é possível porque nós temos uma situação estável e equilibrada do ponto de vista financeiro e orçamentário, porque senão você não consegue ter aprovação para fazer um tipo de financiamento nesse sentido se você não tiver uma situação orçamentária e financeira responsável dentro do município. Nós adiantamos o pagamento do 13º, adiantamos o pagamento de dezembro do funcionalismo público. Não tem um servidor, não tem nenhuma empresa que tenha alguma coisa atrasada hoje em Santa Bahia e Bras do Oeste. Isso é fruto de muito trabalho, de um esforço de todos, da administração, para cumprir e honrar as responsabilidades que nós temos. E isso permitiu que nós tivéssemos essa situação estável e pleiteássemos aquilo que eu falei um pouco anteriormente, que é pensar na cidade que nós desejamos para daqui 10, 15 anos. É óbvio que todo esse investimento vai se pagar daqui 10 anos, mas eu creio que qualquer pessoa que hoje precisa de um carro, precisa de uma casa, sair do aluguel e ter um veículo para poder se deslocar e poder trabalhar, poder fazer os afazeres da vida aí, eu tenho certeza que entende perfeitamente que você financiar isso e pagar uma coisa sua é muito mais um investimento do que uma tomada de recurso. E é isso que a gente está fazendo. Nós temos esse trabalho, esse compromisso para pensar na cidade que nós desejamos lá na frente. E é essa a principal função do gestor público. Quando a gente trata das obras de infraestrutura, é para a cidade continuar avançando, é para Santa Bárbara continuar gerando empregos. Nós temos 4 mil empregos gerados com carteira assinada em 2021. Em 2022, nós vamos correr atrás para gerar ainda mais, porque Santa Bárbara se tornou protagonista no desenvolvimento econômico. E tudo isso a custo de um financiamento que se nós colocarmos na ponta do lápis e sendo muito justo, se a pessoa recebe dois salários mínimos, é como se ela tomasse de empréstimo 3 reais no orçamento dela. 3 reais. Se ela recebe 2 mil reais de salário, ela vai emprestar 3 reais com a possibilidade de pagar isso ao longo de várias, de mais de uma década, com juros extremamente baixos. Então, isso é factível. Hoje, nós estamos equilibrados do ponto de vista econômico e orçamentário para poder tomar esse recurso e aplicar ele da melhor forma possível, fazendo sentido para o cidadão barbarensse. É isso que a gente trabalha. Acho que a Câmara tem o papel dela. Eventualmente, quem não consegue pensar na cidade para o futuro, pode ter e discordar. Mas aqueles que acreditam naquilo que nós estamos fazendo e que pensam nesse projeto que tem que ser único, do legislativo e do executivo, tem que olhar para uma coisa, para uma cidade, que os dois desejam lá para frente, para os seus filhos, para os seus netos. Todo mundo que olha para isso, entendeu claramente o quanto esses investimentos são importantes para a nossa cidade. Lazer é saúde mental, né, prefeito? E o ex-prefeito também tem descido muito nessa questão. Olha, a gente sempre olhou para isso. E eu, até por dever de ofício como biólogo e professor da área de saúde, sempre olhei para essas questões de implantar áreas de bem-estar e qualidade de vida como algo fundamental para a saúde da comunidade. Quando a gente implanta, o pessoal, eventualmente, um ou outro da oposição chama isso de praça. Mas para quem mora próximo, para quem vive aquilo ali, percebe que é uma área que vai muito além disso. Porque quando a gente pega uma área completamente degradada, insegura, a gente ilumina, a gente faz uma pista de caminhada, uma ciclovia, uma academia, coloca um playground, coloca uma quadra de basquete street, coloca tudo isso à disposição das pessoas da comunidade. E aí você tem aquelas enfermidades que mais acometem as pessoas, né, aquelas doenças que mais pegam a gente aí, que é pressão alta, diabetes, colesterol, sobrepeso, algumas têm, inclusive, depressão. Isso é tratado, muitas vezes, através do acesso e da prática de atividades físicas. E a gente faz isso com muito carinho. Todos esses espaços, eles se tornam seguros, porque você ilumina e faz com que as pessoas frequentem. Então, quem ficava ali para fazer coisas que não eram do bem, acaba indo embora, procurando outro lugar. E a gente vai espalhando isso para a cidade. Nós entregamos, nesse ano, duas áreas. Nós entregamos no Jardim Mariana e entregamos no Residencial Furlan. Duas áreas completamente novas que, ao entregar, o que nós mais recebemos foi a gratidão da comunidade com esses espaços que foram criados para curtir a família. O senhor e a senhora que chega lá no final da tarde, agora tem a oportunidade de levar o filho, de levar o neto, enquanto ele brinca no playground, ele pode, inclusive, fazer uma atividade física lá, num lugar seguro, num lugar preparado, feito com carinho para as pessoas. Além de toda criançada, a pessoa pode levar o amiguinho de quatro patas dela, porque esses espaços também têm o espaço pet, que é algo que nós criamos, é algo que a gente instituiu como prioridade do nosso governo, olhar para tudo isso e levar qualidade de vida para todos os barbarenses. Nós vamos fazer essas áreas em mais lugares, em vários bairros do município, porque a gente entende o quanto isso é fundamental para a saúde das pessoas. Cuidar dessas áreas e entregar elas para a prática de atividade física é cuidar da saúde da população ao longo dos anos. E é isso que a gente vai fazer. O que o senhor quer deixar como marca na sua gestão para Santa Barbara? Olha, eu acho que fundamentalmente, até por questão de formação, a gente sempre vai ter um olhar muito claro e determinado com relação à saúde. Nós vamos implantar novos espaços de saúde e novos serviços. Mas, além de tudo isso, eu acho que o gestor tem que ter uma marca global, uma marca geral para tudo. Uma marca que trate das questões ambientais, que trate do saneamento, que trate da educação, da segurança pública, da saúde. Nós já estamos fazendo, e acho que um patamar importante, que foi, e eu tive a oportunidade de contribuir, foi para as questões da entrega de duas estações de tratamento de esgoto que nós fizemos e da construção da nova represa. Isso vai ser um marco histórico para o município, construído a várias mãos, junto com todos os servidores do DAE, e isso vai ajudar a cidade a se desenvolver. Todas essas áreas que eu citei, elas fomentam a chegada de novos empreendimentos, elas ajudam a atrair empresas. Então, acho que esse é um ponto importante. Esse desenvolvimento econômico e social da cidade, ele é ancorado por todos esses aspectos relevantes da administração pública. Acho que olhar a cidade nos próximos anos, nas próximas décadas, esse é um olhar muito nosso, de gestor e de quem conhece a máquina pública, de quem conhece a administração, de quem, ao longo de quase 20 anos, tem trabalhado dentro da administração pública e conhece os detalhes que são importantes para a cidade. Santa Bárbara do Oeste passa por um momento único, que é essa integração da zona central com a zona leste. E a gente precisa fomentar isso. Acho que esse é o principal momento que nós temos para criar espaços que mostrem essa integração entre dois pontos da cidade que há pouco tempo atrás acabavam ficando como se fossem cidades paralelas ali. Mas a gente sabe que elas são unidas e que é importante o desenvolvimento de tudo isso para que a cidade ganhe protagonismo aí, principalmente na questão do desenvolvimento econômico e na geração de emprego. Então, creio eu que o trabalho bem equacionado em todas essas áreas vai produzir uma Santa Bárbara do Oeste nos próximos anos muito alinhada às cidades do primeiro escalão em termos de desenvolvimento. Ela vai receber novos empreendimentos e isso vai ajudar a gente a ter maior arrecadação, ter maior geração de emprego, ter mais renda, a melhorar a qualidade de vida. Esse é um ciclo virtuoso que nós estamos criando. Esse é o nosso papel, ter a autoestima do Barbarense e criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento para a nossa cidade. O senhor tem um time de secretários que o senhor se reúne quando o senhor era vice-prefeito e agora como prefeito já tem uma visão, a visão de ter mandatário mesmo do executivo, não é, prefeito? Alterações para o secretariado, o senhor descarta ou vai ter alguma cresce, vai acrescentar alguma coisa? Olha, eu acho que a gente sempre está avaliando, nós temos que avaliar, não tenho necessidade de acrescentar algo agora, mas nós sempre estamos avaliando o desempenho e contribuindo. Eu acho que o papel do prefeito, do gestor, é liderar o time. Nós precisamos liderar o time e todo mundo entender qual é o objetivo que nós estamos traçando. Ninguém pode falar fora daquilo que a gente combinou. O que está combinado é aquilo que foi mostrado para a população, porque no final das contas é a população que determinou qual era o projeto que eles queriam de cidade. Através do plano de governo, a população escolheu o desenvolvimento de todas essas áreas e o time dos secretários precisa olhar muito para isso, ter certeza de que esses objetivos estão sendo cumpridos e eu faço questão de acompanhar muito de perto. como fazia já como vice-prefeito, como secretário, que fui diretor do departamento de água e esgoto. Então, esse é um olhar que eu tenho muito próprio, um olhar muito próximo de todas as secretarias para que a gente execute aquilo que nós combinamos e aquilo que as pessoas precisam e estão esperando. Para a eleição do ano que vem, porque você sabe que é muito bem, que a americana cresceu e cresceu muito quando tinha aqui os seus três, quatro deputados, chegou a ter até cinco deputados. Isso traz recursos para a cidade, fortalece a cidade junto à Assembleia ou à Câmara Federal. E Santa Barbara nunca teve um representante ou o único que foi eleito, Zé Maria, e renunciou depois para se tornar prefeito da cidade. Mas um parlamentar, é importante ter esse parlamentar tanto no Legislativo, na Assembleia, quanto na Câmara Federal para a busca de recursos? Com certeza. Nós estamos fazendo tudo isso e tudo isso que está acontecendo na cidade, vai usando a imaginação, vai trabalhando, suando, apertando o cinto para poder entregar todas essas obras aí para a população. Mas tendo uma representação no governo do Estado, no governo federal, tudo isso passa a ser mais fácil. A gente consegue ter acesso a programas de governo, a emendas parlamentares, ter essa representatividade e isso ajuda muito, ajuda essa proximidade. Eu tenho certeza que em 2022 o Barbarense vai pensar com muito carinho a respeito disso e do quanto a gente precisa de alguém de Santa Bárbara do Oeste nos representando, seja na Câmara Federal ou na Câmara Estadual. Tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo e isso vai ser importante para a história da cidade. O prefeito, ontem mesmo no bastidor está se comentando muito forte a coligação do PV junto com os partidos para a eleição do ex-presidente Lula. O PV nessa questão, é aquela que a decisão vem de cima para baixo, tem que saber como está sendo feito isso aí. Mas é uma questão tranquila para o partido? Olha, eu sou membro do diretor do PV, da Estadual e ainda não conversaram a respeito disso. Não houve uma reunião oficial do PV para tratar desse assunto. A partir do momento que ela ocorra e que aí sim seja colocado qual é o cenário que nós vamos ter pela frente, eu acho que aí a gente pensa. Aí é importante o prefeito se posicionar e decidir qual é o caminho que ele vai tocar daqui para frente. Eu, para ser sincero, eu nem estava sabendo desse assunto, né? Mas eu acho que é importante a gente esperar até uma decisão, uma reunião junto com o diretório aqui do Estado de São Paulo para ver qual é o ponto de vista e aquilo que a gente vai ter para o ano que vem. Obrigado, prefeito. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.